E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo, FA-18C, Ronald, agora vamos fazer um teste rapidinho com a CBU-99, bomba de fragmentação, só fazer uma configuração rápida aqui. Um sensor para me orientar, A-Point, beleza, já aproveito, vamos colocar altitude barométrica, não quero ver ninguém me incomodando, beleza, bora lá, quem interessa, modo AG, CBU-99, nossas amiguinhas ali, estamos a 17 milhas, bora lá, agora devagar aqui. MFUS, VT, aqui no HT você vai colocar 1500, 1500, volta aqui em FUSE, beleza, 14 milhas, vamos colocar aqui no UFC, quantidade, vamos jogar 4, essa distância aqui, você não vai mexer não, deixa eu ver se eu vou ter de mexer, não, vou lançar todas as cotas na cabeça dos caras lá, É isso aí, a configuração vai ser essa aqui, bem simplesinha, bora lá, vou jogar todas as 4 bombas no mesmo lugar, ver se está certinho, beleza, está certinho. 25 mil pés, bomba de fragmentação, bora lá, 7 mil. Ok, vamos ver, ok, vamos ver, ok, vamos ver, ok, vamos ver, opa, opa, vai que você consegue. 14 mil 14 mil Vamos ver se a gente acerta Bem aqui Errei, errei, errei Errei Eu vi que eu errei Deu para ver na hora Se chegar lá vai ser muito bom Mas eu errei Eu disse que errei, mas mesmo assim acertei 4 bombas de fragmentação Errei, mas acertei Como diz o outro Eu achei que ele ficou um pouquinho adiantado Ah não, errei Uns caminhãozinhos saiu Um caminhão não Um veículo de artilharia saiu da área Espera aí, vamos aproveitar o negócio aqui Espera aí, espera aí Ver se eu consigo pegar ele com o canhão Vou dar um crédito para vocês aqui Espera aí Deixa eu ver Exato, ele está ali ainda Deixa eu pegar ele no área livre Que eu dou uns tirinhos Não vai Esse canhão aqui não foi feito para eles Mas vamos aproveitar aqui Vamos ganhar um Um acessório aqui de graça Vamos ver se eu consigo acertar nele Beleza, beleza Beleza, beleza Ali ele está fora da fumaça Não vai atrapalhar Vamos ver se a gente descarrega tudo de uma vez só Porque aqui é o negócio Se for, tem uma oportunidade Beleza 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 Lá vai Peguei, filho Peguei Ah, o canhãozinho Está vendo, filho Canhãozinho nem qualquer coisa não, filho Eu vou nem fazer vídeo de canhão Vai ficar com essa aí, pessoal Se vocês acompanhar todos os vídeos Está aí, canhão Eu nem ia fazer canhão Mas Como deu uma oportunidade Ele ia, ou seja Piloto bom é assim Apareceu a oportunidade Atira, filho Tato Os caras estão mortos Missão cumprida Como diz o outro A próxima O próximo armamento Será MK MK É MK 83 Snake Snake Eu acho que a pronúncia é essa Snake MK É MK82 Mas aqui no sistema Ela é vista com MK É 83 GL Vídeo bom, né, pessoal Bem simplesinho A ideia era essa Valeu Aguardo o próximo vídeo O próximo vídeo É Que eu acho que a pronúncia é essa Que eu acho que a pronúncia é essa